Música Fala galerinha, beleza? Ravaz na área E hoje aqui de novo com Aerotruck Simulator 2 Pra gente conferir mais um mod juntos, beleza? Achei muito chão de bola Lá no blog Aerotruck 2 E decidi trazer aqui pra gente dar uma olhadinha Nesse mod, beleza? O link pra download dele tá aqui embaixo na descrição Depois que tiver no jogo de vocês Vocês encontram o mod Nas concessionárias Mercedes-Benz Beleza? Então você vem aqui No terceiro caminhão, é muito importante O segundo ó, ele vai aparecer Esse aqui, mas você não pode vir nele É no terceiro, tá? Então a gente vai aqui em configuração E vamos dar uma olhadinha, beleza? Então a cabine só tem Essa cabinezinha aqui, tá? É importante que mesmo ela selecionada Você clique nela, você já vê que ele dá uma ajeitada Aqui, entendeu? O caminhão já tava todo zoadão, agora ele já tá mais Ajeitadinho Essa é a nossa Scania Pzinha A 93, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó Em relação ao chassis 6x2 Aqui 6x2 acho que suspendido E esse aqui por 4 Vamos deixar Nesse cara aqui Aqui o que que tem de motor Vocês conseguem ver Vamos pegar esse aqui, ó V8 Blue Tech Aqui em relação às marchas Ele já tem essa aqui Doze velocidades selecionado É o que a gente vai deixar Aqui a gente muda então Ele veio com esse aqui selecionado Mas só vem aqui, ó Tem dois interiores de Scania, tá? Esse aqui e esse aqui Vamos deixar nesse primeirinho aqui É o que é o mais curto Em relação à cor Aí dá pra mudar Conforme gosto da pessoa, né? Vamos deixar ele assim, ó Vermelhinho Beleza? E agora os acessórios Vamos ver aqui os opcionais O que que tem pra gente modificar Para choque argentino Dá pra colocar aqui uma plaquinha Vamos colocar Ferro, ó Pintável, cromado Ele pintável, ó Ele tava assim Vamos deixar ele nessa cor aqui Fosco Acho que fica da hora Ou se a gente mexer aqui Pintável Assim acho que fica mais legalzinho Vamos deixar assim então Aqui o que que dá pra gente colocar A parte do fundo lá, ó Vamos deixar preto Pra dar um destaque, né? Antenas de PX Como vocês podem ver aqui Vem que da hora, mano Tem um franguinho ali no PX E essa aqui com a latinha Vamos deixar com uma latinha Aqui o para-brisa, ó Dá pra gente dar aquela Modificada monstra Nossa, assim fica animal, hein? Vamos deixar assim, galera Deixar preto aqui Tampado Pintável Plástico Ou branco Vamos deixar ele branquinho Só pra dar um bizu Nossa, tem as faixas, mano Ó, azulzinho assim Fica filé, hein? Vermelho com ele azulzinho É o que tem aí de loucura, moleque Aqui o que que tem Aqui é do jogo mesmo Eu não vou modificar as rodas, então Aqui dos escapamentos Beleza, vamos olhar Aqui o que que é isso aqui, ó Ó, aqui é canção boa, né? A gente já vai dar um bizu Nossa, imagina, mano Levar assim a carga, ó Cé, louco Então já vamos colocar, eu acho, mano Já vamos, né? Vamos botar aqui, ó Nossa, tem uma pazona aqui, mano Ó, preto ou assim? Vamos pôr aqui, né? Cor preta Aí dá pra pendurar uma pazinha ali Aqui dá pra colocar esse cara aqui Vamos deixar branquinho Aqui a gente já viu O que que dá pra levar? Tem areia Pedregulho Terra Ou um tratorzão ali em cima Eu acho que areia assim fica da hora, hein, mano? Vamos olhar aqui, ó Dá pra colocar uma madeirinha se quiser Vamos deixar madeira, mano Opa Eu quero ver esse item aqui agora, ó Ah, na lateralzinha também, ó Porra, que mod filé, hein, mano? Mod ficou Chique o negócio Dá pra colocar um lameirão Olha que da hora, mano Máfia Vamos deixar ele assim, ó Brancão E aqui vamos deixar ele preto dessa cor E dá pra colocar aqui, ó Stepzera Mano, que mod da hora, hein? Muito filé, mano Dá pra pôr um adesivinho ali, ó Vamos colocar Um coelhinho ali, mano Só de zoas Sem retrovisor Eu acho que deve A gente tem que selecionar esse cara, mano Porque ele tá com O negocinho da scanner ali, tá ligado? Bom E aqui é isso Vamos ver no interior se tem alguma coisa O GPS já vem selecionado Dá pra botar aqui um Rádio PX se quiser Esse aqui deve ser em cima Vou deixar o PX ali, ó Ah, pode crer, ó Sem retrovisor Ele fica zerado mesmo, mano Vou deixar aqui plástico Não vamos botar cromado, não Aqui é por dentro É a cama A gente pode mexer Forro da porta Vamos deixar naquela cor ali Ali a antena mesmo Tananana Aqui dá pra nós botar um radinho Da hora Curtir um som E é isso, mano Aí, ó Ficou filé Dá um confirmar aqui Galera Olha que da hora que ficou, mano Que tal caluco Vamos vender aqui então Rapidão Vamos conhecer o caminhão Só pra gente ter as ideias De como é que ele ficou por fora Não se esqueça, galera O link tá aí embaixo na descrição E não esqueça também De deixar o like Que isso é muito importante Beleza? Ajuda muito a gente aqui no canal Opa, vamos dar uma ampliada assim, ó Show de bola Vamos dar uma olhadinha lá por fora Olha que da hora, mano Ó a buzininha Filé, hein? Vamos ligar? Nossa, mano Que filé Pega as anteninhas do PX Ó o lameirinho balançando Se liga ali, ó Desentendo PX Nossa, mano O mod ficou muito filé Olha isso, mano Nossa, que top, mano Ai, ai, ai Ó Vou rodar lá por dentro Ó as anteninhas No balanço Vamos ver o fremotor Ó Você é louco, mano Que top, galera Pega o espelhinho retrovisor ali, ó 100% funcionando Viu a manete ali do estacionário Galera, deixa o like, mano Deixa o like no vídeo Até pra ajudar na divulgação desse mod Que ficou muito filé, mano Nossa, que mod da hora Vale a pena baixar, galera Olha a pena Olha a pena Suspendendo o eixo traseiro ali Já travou ele, ó Nem tá rodando mais Vamos baixar o eixo? Galera, mod ficou animal, mano Na moral, vamos entrar aqui, ó Alavanquinho estacionário Desligar o caminhão Show de bola, vale muito a pena pra brincar Porra, aqui Pensa num negócio da hora, mano Ficou muito filé Parabéns aí, ó, quem fez o autor Se eu não me engano, o Souza teve o dedo nesse projetinho aqui Mano, mandou bem demais Ficou muito top Molecada, é isso aí Vídeozinho de apresentação pra gente conhecer o mod juntos Demorou? Espero que tenham gostado Muito obrigado pra que assistiu até o final Valeu? Naqueles que me disseram Então, fiquem na paz Abraço do Vaz e até a próxima Fui!